A disseminação do culto comunista pelo mundo é sustentada pela violência e pelo engodo. Quando o comunismo é exportado de um país poderoso para outro mais fraco, a violência é a via mais rápida e eficaz. O fracasso do mundo livre em reconhecer o caráter de culto do comunismo leva-o a tomar com leveza a exportação da ideologia comunista. Este capítulo analisará a expansão e infiltração da ideologia comunista na Ásia, África, América do Sul e Europa Oriental. Exportando a Revolução para a Ásia A exportação da Revolução pela União Soviética foi o verdadeiro motivo do Partido Comunista Chinês, ou PCC, ter conseguido tomar o poder. Em 1919, a União Soviética estabeleceu a Terceira Internacional Comunista, que visava exportar a Revolução para todo o mundo. Em abril de 1920, Grigori Wojtynski, o representante da Terceira Internacional Comunista, viajou para a China. Em maio, um escritório foi aberto em Xangai para organizar os preparativos para a formação do PCC. Durante os próximos 30 anos, o PCC foi apenas um órgão do Partido Comunista da União Soviética, e Mao Tse Tung recebia uma bolsa mensal de 160 a 170 yuan dos russos. O salário médio mensal de um trabalhador em Xangai à época era cerca de 20 yuans. A ascensão do PCC ao poder foi, em parte, ligada à infiltração dos Estados Unidos pelo Partido Comunista. Este é um dos motivos pelos quais o presidente americano, Harry S. Truman, cortou o apoio a Chiang Kai-shek, enquanto os soviéticos continuaram a apoiar o PCC. Truman também tomou a decisão de sair da Ásia após a Segunda Guerra Mundial. Em 1948, o exército americano deixou a Coreia do Sul. E em 5 de janeiro de 1950, Truman anunciou que os Estados Unidos não mais interfeririam nos assuntos da Ásia. Incluía-se nisso o fim da assistência militar para Taiwan e Chiang Kai-shek, incluindo no caso de uma guerra entre a RPC e a República da China. Uma semana depois, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Dean Akson, reiterou a política de Truman e disse que, havendo uma guerra na Península Coreana, os Estados Unidos não se envolveriam. Essas políticas anti-intervencionistas deram ao Partido Comunista uma oportunidade para expandir sua influência na Ásia. Quando a Coreia do Norte invadiu a do Sul e as Nações Unidas enviaram tropas, os Estados Unidos mudaram sua política. O PCC não poupou esforços para tentar exportar revolução. Além de treinar guerrilheiros em diferentes países fornecendo armas e enviando tropas para lutar contra governos legítimos, também forneceu aporte financeiro significativo a insurreições. Durante o agito da Grande Revolução Cultural em 1973, os gastos do PCC com ajuda externa atingiram seu auge, 7% da arrecadação fiscal do país. De acordo com Tian Yaping, um acadêmico chinês com acesso a documentos secretos publicados pelo Ministério das Relações Exteriores, 10 mil toneladas de arroz foram enviadas para a Guiné, e 15 mil toneladas de trigo foram enviadas para a Albânia em 1960. De 1950 até o final de 1964, o total das despesas com ajuda externa foi de 10,8 bilhões de yuans. Durante este período, a maior parte dos gastos ocorreu entre 1960 e 1964, enquanto uma grande fome assolava a China. Durante a fome, de 1958 a 1962, dezenas de milhões morreram de inanição. No entanto, as despesas com ajuda externa totalizaram 2,36 bilhões de yuans. Se estas despesas tivessem sido usadas para comprar alimentos, 30 milhões de pessoas teriam sido salvas. Todas essas pessoas morreram devido ao movimento do grande salto para a frente do PCC e foram simultaneamente vítimas das tentativas do PCC de exportar a Revolução. A Guerra da Coreia O comunismo visa conquistar o mundo para destruir a humanidade. Ele explora a sede do homem por fama e fortuna para enganar as pessoas, fazendo-as disseminar sua ideologia maligna. Stalin, Mao, Kim Il-sung e Ho Chi Minh foram levados por esses desejos. Em uma reunião com Stalin, em 1949, Mao prometeu enviar mais de 1 milhão de soldados e mais de 10 milhões de trabalhadores para auxiliar a expansão stalinista na Europa, em troca de exercer controles sobre a Coreia do Norte. Em 25 de junho de 1950, após extenso planejamento, a Coreia do Norte invadiu a do Sul e em 3 dias Seul foi capturada. Depois de um mês e meio, toda a península coreana foi ocupada pelo norte. Antes de a guerra irromper, em março de 1950, Mao reuniu um grande contingente de tropas perto da fronteira coreana para tê-los prontos para a guerra. Os detalhes do conflito em si estão além do escopo deste capítulo, mas, em resumo, a guerra se estendeu por causa da política de apaziguamento de Truman. O PCC enviou um dito exército voluntário para a península com uma agenda secreta, se livrar dos mais de 1 milhão de soldados do Kuomintang, que haviam se rendido na guerra civil. Até o final da guerra da Coreia, as baixas no lado chinês ultrapassariam 1 milhão. O resultado da guerra da Coreia foi uma península dividida. Já que o PCC e o Partido Comunista Soviético lutavam pelo controle da Coreia do Norte, ela se beneficiou de ambos os lados. Por exemplo, em 1966, quando Kim Il-sung visitou a China, ele descobriu que um metrô estava em construção em Pequim. Ele então solicitou que um metrô idêntico fosse construído em Pyongyang, de graça. Mao decidiu imediatamente interromper a construção em Pequim e enviou equipamento e trabalhadores, incluindo duas divisões do Corpo Ferroviário do ELP e vários engenheiros, totalizando várias dezenas de milhares de pessoas, para Pyongyang. O Norte não gastou um centavo, nem usou ninguém de seu próprio pessoal na construção, e ainda exigiu que o PCC garantisse a segurança do metrô em tempos de guerra. No final, o sistema de metrô de Pyongyang se tornou um dos mais profundos do mundo à época, com uma profundidade média de 90 metros e uma profundidade máxima de 150 metros abaixo da terra. Depois que a obra foi concluída, Kim Il-sung disse ao público que havia sido projetado e construído por coreanos. Além disso, Kim muitas vezes ignorava o PCC e ia diretamente à União Soviética em busca de dinheiro e recursos. Após a Guerra da Coreia, o PCC deliberadamente deixou algumas pessoas na Coreia do Norte, com a missão de alinhar mais o país a Pequim e afastá-lo de Moscou. Kim matou ou prendeu os enviados do PCC. E o PCC acabou perdendo em todas as frentes. Após o colapso do Partido Comunista Soviético, o PCC diminuiu sua ajuda à Coreia do Norte. Na década de 1990, o povo norte-coreano estava morrendo de fome. Em 2007, a Organização Não-Governamental, a Associação de Desertores da Coreia do Norte, relatou que nos 60 anos do governo de Kim, ao menos 3,5 milhões morreram de fome e doenças correlatas. Esta é outra dívida sangrenta da Revolução exportada pelos comunistas. B. A Guerra do Vietnã. Antes da Guerra do Vietnã, o PCC apoiou o Partido Comunista do Vietnã, PCV, para vencer a França em 1954, resultando na Conferência de Genebra de 1954 e no confronto entre o Vietnã do Norte e o do Sul. Depois, a França recuou do Vietnã. A invasão norte-vietnamita do Sul e a intervenção dos Estados Unidos tornaram a Guerra do Vietnã mais intensa. Tornou-se a maior guerra em um único teatro após a Segunda Guerra Mundial. O exército americano participou da Guerra de 1964 a 1973. Já em 1952, Mao enviou grupos consultivos ao PCV. O chefe do grupo consultivo militar era o general Wei Go-Chin, do Exército da Libertação Popular. O grupo consultivo da reforma agrária enviado pelo PCC prendeu e executou dezenas de milhares de latifundiários e camponeses ricos no Vietnã, levando a fome e rebeliões camponesas no norte. O PCC e o PCV juntos suprimiram essas revoltas e lançaram movimentos de retificação do partido e do exército. Para se tornar o líder do comunismo na Ásia, Mao ajudou o Vietnã amplamente, apesar do fato de dezenas de milhões de pessoas estarem morrendo por inanição na China. Em 1962, Liu Shaoqi, o vice-presidente do PCC, encerrou a política frenética de Mao na Conferência Popular dos 7000, preparando-se para restaurar a saúde da economia e efetivamente marginalizar Mao. Mas Mao se recusou a desistir do poder, então ele descaradamente fez a China entrar na Guerra do Vietnã, enquanto Liu, que não possuía aliados ou poder nas forças armadas, teve de interromper seus planos de recuperação econômica. Em 1963, Mao enviou Luo Ruiching e Lin Biao para o Vietnã sucessivamente. Liu prometeu a Ho Chi Minh que o PCC arcaria com o custo da própria Guerra do Vietnã. Ele disse, você pode tomar a China como seu arrimo se houver uma guerra. Com informações e apoio do PCC, em julho de 1964, o PCV atacou um navio de guerra dos Estados Unidos com torpedos no Golfo de Tonkin, criando o incidente do Golfo de Tonkin, que desencadeou a participação dos Estados Unidos na guerra. Posteriormente, para competir com a União Soviética por influência sobre o Vietnã, o PCC gastou dinheiro a armas e sangue. O historiador Xianhui escreveu em seu livro A Verdade da Revolução, a Crônica da China no século XX. O apoio de Mao ao Vietnã trouxe o desastre, causou a morte de 5 milhões de civis, levou a minas terrestres e ruína em todo lugar e gerou o colapso da economia. O apoio do PCC ao PCV abarcou o seguinte. Armas, munição e outros suprimentos militares suficientes para equipar mais de 2 milhões de soldados no Exército, Marinha e Força Aérea. Mais de 100 indústrias produtivas e oficinas de reparos. Mais de 300 milhões de metros de tecido. Mais de 30 mil carros, centenas de quilômetros de ferrovias. Mais de 5 milhões de toneladas de alimento. Mais de 2 milhões de toneladas de gasolina. Mais de 3 mil quilômetros de oleodutos. Centenas de milhões de dólares americanos. Além desses bens e recursos monetários, o PCC também enviou secretamente mais de 300 mil tropas do ELP, que então vestiram fardas norte-vietnamitas para combater os militares do Vietnã do Sul e dos Estados Unidos. Para garantir que o segredo fosse mantido, muitos soldados chineses que morreram na Guerra do Vietnã foram enterrados lá. Até 1978, o auxílio do PCC ao Vietnã totalizava 20 bilhões de dólares, enquanto o PIB da China em 1965 era de apenas 70,4 bilhões de yuans, aproximadamente 28,6 bilhões pela taxa de câmbio oficial da época. Em 1973, os Estados Unidos cederam ao Movimento Nacional Antiguera, que foi, na verdade, instigado por comunistas, e retiraram suas tropas do Vietnã. Em 30 de abril de 1975, o Vietnã do Norte ocupou Saigon e conquistou o Vietnã do Sul. Sob diretivas do PCC, o PCV iniciou repressões semelhantes à campanha do PCC para suprimir contra-revolucionários. Mais de 2 milhões de pessoas no Vietnã do Sul arriscaram a vida para fugir do país, tornando-se a maior onda de refugiados na Ásia durante a Guerra Fria. Em 1976, todo o Vietnã sucumbiu ao comunismo. O PCV pediu ao PCC imensos auxílios ao Vietnã durante a Guerra do Vietnã. Mas isso, mais tarde, se tornou um dos motivos de a China e o Vietnã tornarem-se hostis um ao outro. Para exportar a revolução, o PCC enviou ao Vietnã uma imensa quantia de recursos para que continuasse lutando contra os Estados Unidos. O Vietnã não queria que a guerra se estendesse tanto, então se juntou ao diálogo quadrilateral liderado pelos Estados Unidos, que excluía a China, a partir de 1969. Na década de 1970, após o incidente de Lin Biao, Mao precisava urgentemente conseguir prestígio na China. Além disso, as relações sino-soviéticas pioravam após o incidente na ilha Zhenbao, um conflito militar contido localmente entre as duas potências. Mao assim cooperou com os Estados Unidos para contrapor a União Soviética e convidou o presidente americano Richard Nixon para visitar a China. Enquanto isso, enfrentando posição interna à Guerra do Vietnã, os Estados Unidos estavam relutantes em continuar lutando. O Vietnã e os Estados Unidos assinaram um acordo de paz. Foi então que o Vietnã se afastou do PCC e alinhou-se sob a influência da União Soviética. Mao estava descontente com isso e decidiu usar o Camboja para pressionar o Vietnã. As relações entre o Vietnã e o Camboja pioraram e os dois países eventualmente entraram em guerra. O apoio do PCC ao Partido Comunista do Campuchia, comumente conhecido como Khmer Vermelho, começou em 1955, com líderes do Khmer recebendo treinamento na China. Pol Pot, o líder supremo do regime do Khmer Vermelho, foi nomeado por Mao em 1965. Mao forneceu dinheiro e armas ao Khmer e, apenas em 1970, enviou a Pol Pot armas e equipamentos para 30 mil pessoas. Depois que os Estados Unidos se retiraram da Indochina Francesa, Vietnã, Camboja e Laos, os governos locais foram incapazes de resistir aos comunistas apoiados pelo PCC e, assim, os regimes do Laos e do Camboja caíram em suas mãos em 1975. O Laos sucumbiu ao Vietnã, enquanto o Camboja ficou sob controle do Khmer Vermelho, respaldado pelo PCC. Para cumprir as diretivas do PCC e ensinar uma lição ao Vietnã, o Khmer Vermelho invadiu repetidamente o sul do Vietnã, que havia sido unificado pelo PCV em 1975. Massacrou residentes na fronteira cambojano-vietnamita e tentou ocupar o delta do rio Mekong no Vietnã. Enquanto isso, a relação do Vietnã com o PCC era ruim, enquanto sua relação com a União Soviética era boa. Com apoio soviético, o Vietnã começou a atacar o Camboja em dezembro de 1978. Depois que Pol Pot assumiu o poder, ele governou com terror extremo. Ele anunciou a abolição da moeda, ordenou que todos os residentes urbanos se unissem a grupos de trabalho forçado coletivo no campo e massacrou intelectuais. Em pouco mais de três anos, mais de um quarto da população do país havia sido assassinada ou morreu de causas não naturais. No entanto, Pol Pot foi promovido pelos líderes do PCC Jiang Chung Chau e Deng Yang Chau. Depois que a guerra entre o Vietnã e o Camboja começou, o povo cambojano começou a apoiar o exército vietnamita. Em apenas um mês, o Khmer Vermelho entrou em colapso, perdeu a capital Phnom Penh e foi forçado a fugir para as montanhas e lutar como uma guerrilha. Em 1997, o comportamento imprevisível de Pol Pot gerou brigas em seu próprio acampamento. Ele foi preso pelo comandante do Khmer, Ta-Mok, e em um julgamento público foi condenado à prisão perpétua. Em 1998, ele morreu de ataque cardíaco. Em 2014, apesar das repetidas tentativas de obstrução do PCC, as câmaras extraordinárias dos tribunais do Camboja condenaram dois líderes do Khmer, Kyu San Phan e Nguyen Chia, à prisão perpétua. A guerra do Vietnã com o Camboja enfureceu Deng Xiaoping. Por esse e outros motivos, Deng deflagrou uma guerra contra o Vietnã em 1979, chamando-a de um contra-ataque em alta defesa. A exportação da Revolução pelo PCC teve repercussões sofridas para a diáspora chinesa. Inúmeros incidentes anti-chineses ocorreram mundo afora, e pelo menos várias centenas de milhares de chineses no exterior foram assassinados. Muitos também tiveram seus direitos de fazer negócios e receber educação tolhidos. Um exemplo típico foi na Indonésia. Durante as décadas de 1950 e 60, o PCC forneceu auxílio financeiro e militar significativo à Indonésia, para fomentar o Partido Comunista da Indonésia, Partai Comunis Indonesia, ou PKI. O PKI era o maior grupo político lá à época, com 3 milhões de membros diretos. Além disso, organizações filiadas a ele elevavam a soma total de filiados e membros para 22 milhões espalhados pelo governo e pelos sistemas políticos e militares da Indonésia, incluindo muitos próximos do primeiro-ministro do país, Sokarno. Mao era crítico da União Soviética à época por respaldar o revisionismo e encorajou fortemente o PKI a tomar a via da revolução violenta. O líder do PKI, Aedit, era um admirador de Mao e preparava-se para realizar um golpe militar. Em 30 de setembro de 1965, o líder militar de direita, Suharto, dizimou essa tentativa de golpe, cortou laços com a China e expurgou um grande número de membros do PKI. A origem desse expurgo está relacionada a Zhou Enlai. Durante uma das reuniões internacionais entre os países comunistas, Zhou prometeu à União Soviética e a representantes de outros países comunistas. Há tantos chineses expatriados no Sudeste Asiático, o governo chinês tem a capacidade de exportar o comunismo através desses chineses expatriados e fazer o Sudeste Asiático mudar de cor da noite para o dia. Desse ponto em diante, grandes movimentos anti-chineses começaram na Indonésia. O movimento anti-chinês na Birmania, também conhecida como Myanmar, foi semelhante. Em 1967, logo após o início da Revolução Cultural, o Consulado da China na Birmania, bem como a filial local da agência de notícias Xinhua, começaram a promover intensamente a revolução cultural entre chineses no exterior, incentivando estudantes a usar distintivos com Mao, estudar seu pequeno livro vermelho e confrontar o governo birmanês. A junta militar sob comando do general Na Win deu ordem para proibir o uso de insígnias com a imagem de Mao e o estudo da obra de Mao, e para fechar escolas chinesas. Em 26 de junho de 1967, um incidente anti-chinês violento ocorreu na capital, Yangon, no qual dezenas foram espancados até a morte e centenas ficaram feridos. Em julho de 1967, a mídia oficial do PCC instigou a, citando, auxiliar firmemente o povo de Mianmar sob a liderança do Partido Comunista da Birmania, PCB, a iniciar conflitos armados e a iniciar uma grande revolta contra o governo de Na Win. Logo depois, o PCC enviou uma equipe de conselheiros militares para orientar o PCB, junto com mais de 200 soldados treinados para se juntar a eles. Também ordenou grandes grupos de membros do PCB, que viviam na China há anos, a retornar à Birmania e se juntar à luta. Depois, um grande número de guardas vermelhos chineses e forças do PCB atacaram a Birmania desde Yunnan, derrotando as forças do governo birmanês e assumindo o controle da região de Koh Khan. Mais de mil jovens chineses enviados de Yunnan morreram no campo de batalha. Durante a época da Revolução Cultural, as tentativas do PCC de exportar a Revolução envolveram o incentivo à violência e o provimento de treinamento militar, armas e financiamento. Quando o PCC parou de tentar exportar a Revolução, partidos comunistas em diversos países se desintegraram e não conseguiram se reerguer. O Partido Comunista da Malásia foi um caso típico. Em 1961, o Partido Comunista da Malásia, PCM, decidiu abandonar o conflito armado e ao invés conseguir o poder político através de eleições legais. Deng Xiaoping chamou os líderes do PCM, Xi Jinping e outros, para Pequim, exigindo que continuassem seus esforços de insurreição violenta, porque na época o PCC acreditava que uma grande safra revolucionária, centrada no combate vietnamita, em breve inflamaria o sudeste asiático. O PCM, assim, continuou sua luta armada e tentou revoluções pelos próximos 20 anos. O PCC financiou o PCM, fazendo-os adquirir armas no mercado negro tailandês. E em janeiro de 1969, estabelecendo a estação de rádio, o Som da Revolução da Malásia, na cidade de Yiang, província de Hunan, para transmitir em malai, tailandês, inglês e outros idiomas. Após a Revolução Cultural, durante uma reunião entre o presidente de Singapura, Li Kuan Yew, e Deng Xiaoping, Li solicitou que Deng cessasse as transmissões de rádio do PCM e do Partido Comunista da Indonésia na China. Na época, o PCC estava cercado por inimigos e isolado, e Deng tinha acabado de recuperar o poder e precisava de apoio internacional. Então, ele aceitou a recomendação. Deng se reuniu com o líder do PCM, Chin Pen, e definiu um prazo para encerrar as transmissões promovendo a Revolução Comunista. Além dos países mencionados acima, o PCC também tentou exportar a Revolução para as Filipinas, Nepal, Índia, Sri Lanka, Japão e outros lugares. Em alguns casos, fornecendo treinamento militar e, em alguns casos, espalhando propaganda. Algumas dessas organizações comunistas posteriormente se tornaram grupos terroristas internacionalmente conhecidos. Por exemplo, o Exército Vermelho Japonês, que se tornou famoso por seus slogans anti-monarquistas e pró-revolução violenta. Foi responsável por sequestrar um avião, massacrar civis em um aeroporto e vários outros incidentes terroristas.